Qual é a melhor opção? Ovo frito ou ovo cozido? Eu sou o Dr. Rocha, sou médico, palestrante, educador em saúde e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se é a primeira vez sua aqui, seja muito bem-vindo, subscreva, não esqueça de ativar o sininho para você receber os vídeos em primeira mão. Esse é o Direto ao Ponto, onde eu respondo de forma bem direta, perguntas e dúvidas do dia a dia. O ovo pode ser consumido tanto frito quanto cozido. Mais importante do que a forma de consumo é como você frita ele ou como você cozinha. Eu acredito que quando você frita o ovo ou no óleo de coco ou na manteiga, que são gorduras saudáveis, você vai melhorar a propriedade dele nutritiva. Você vai acrescentar gordura saudável a um alimento que já é completo. Polivitamina completo, proteína de alto valor biológico, gordura saudável. O ovo é completo, afinal dele é que surge uma vida, não é verdade? Então assim, se você for dar preferência, dê preferência aos ovos caipiras. Se for fritar, frite de preferência na manteiga ou mesmo no óleo de coco ou até no azeite, não tem problema. Apesar que o azeite é melhor cru, mas se você quiser, só não frite no óleo de soja, só não frite na margarina, por favor. Só não frite nesses óleos de milho, óleo de canola, porque aí você vai estragar um alimento que é saudável. Você vai tornar ele ruim. Agora, você pode cozinhar, você pode fritar, você pode fazer omelete, você pode criar receitas usando ovos. E de preferência o ovo caipira. O ovo caipira é bem mais nutritivo do que o ovo de granja. Mas se não tiver o caipira, opte pelo de granja. Mas procure, tá? Sempre tem um mercado municipal aí nas cidades que tem ovos caipiras e nos grandes supermercados também. Use o ovo. O ovo é um excelente aliado, tanto do controle da diabetes, quanto da saúde, da nutrição, da saciedade das células do seu corpo. E também para você que quer emagrecer. Tá bom? Ovo frito, cozido? Use os dois. Mas use da forma certa. Se você gostou desse vídeo, então não deixe de curtir, de compartilhar. E deixe um comentário aqui abaixo se você gosta mais de ovos. Ovos? Ovos fritos ou cozidos? Como é que você tem usado? Que óleo você tem usado para fritar ou para fazer esses ovos mexidos aí? Ou para fazer a sua omelete? Quero saber. Deixe aqui no comentário aqui abaixo. Um forte abraço e até o próximo Direto ao Ponto.